Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 13 a 15. Nas duas semanas anteriores, nós falamos sobre a questão daquele homem com a mão mirrada dentro da sinagoga e que os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito curar no sábado. Jesus diz que quando uma ovelha cai, eles curam, quanto mais eles socorrem a coisa, quanto mais curar um homem, que era muito mais importante do que uma ovelha. E aí eles perguntam o seguinte, então, dando continuidade. Então disse aquele homem, Jesus disse, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todas. Jesus faz o desfecho final. Cura. Porque até então estavam discutindo. É permitido, não é permitido, é lícito. Jesus diz, era lícito fazer o bem no sábado. E aí ele prova e ele demonstra que ele não tem medo dos fariseus porque as leis divinas estão acima das leis dos homens. E aí ele faz isso, estende a tua mão e cura. E aí os fariseus formaram conselhos e se reuniam tentando encontrar a maneira de matar Jesus. Queriam matar. Queriam matar alguém que fazia curas em nome de Deus. Que estava ajudando o povo. Olha que incoerência. Mas essa é a realidade do ser humano. Eu fico pensando. Deve ter sido um momento excitante e de grande tensão. Palavras iradas, palavras de raiva tinham sido trocadas. O próprio Jesus se indignara e os espiões de Jerusalém e outras autoridades religiosas que estavam presentes também requeimavam por dentro, quase sem poder reprimir seu gênio violento. E com pensamentos de homicídio no coração. Eles queriam matar Jesus. Olha o clima que estava. Os demais presentes na sinagoga continuaram sentados, observando, silenciosos, apreensivos. Mas no íntimo, favoráveis a Jesus. E o homem, ainda que com respeito das autoridades, queria muito ser curado. E assim também deve ter tomado abertamente o lado de Jesus, porquanto só assim poderia obter a cura. Olha que clima. Olha que situação. Jesus tinha, de alguma forma, discutido, questionado a postura das coisas. Eles com raiva, criando uma psicosfera muito pesada, que não interfere no Cristo. Nós somos ainda influenciados pela psicosfera. Jesus, claro que não. Queriam, estavam lá com pensamentos homicídios, queriam matar Jesus, queriam tirar Jesus ali de qualquer maneira. Estavam com raiva porque Jesus ia curar, fazer caridade. Ia usar misericórdia num dia que, para eles, era um dia sagrado, um dia de sábado. Que não pode ser mais importante do que a caridade, do que o amor ao próximo. Mas eles queriam, de alguma forma, destruir Jesus. E Jesus, em meio a tudo isso, cura. Se mostra acima de tudo isso. Mostra que o indivíduo que consegue encontrar o equilíbrio, a harmonia, a paz, não é afetado pela psicosfera do ambiente. Nós só somos porque ainda somos espíritos em desequilíbrio, que não conquistamos a paz, que não conquistamos a harmonia. Por isso que o meio ainda nos influencia. Não deveria ser assim. Nós deveríamos ser senhores das nossas vidas. Mas ainda estamos sujeitos ao pensamento alheio, infelizmente. Já sabia que aquelas autoridades religiosas, a despeito de suas pretensões religiosas, como se tivessem relações especiais com Deus, não eram capazes de aliviar sua condição em qualquer grau. Aquele homem já sabia disso. Quando Jesus diz, esteja tua mão, ele já sabia. Que aqueles que estavam ali questionando não tinham a mínima chance de curá-lo. Embora talvez se tivesse mostrado hesitante, grande foi sua fé. Ele deve ter ficado hesitante porque ele sabia que o olhar daqueles fariseus estavam condenando ele. E que ele poderia sofrer alguma punição por causa disso. Mas ele teve uma fé grande. Ele aceitou o risco para ser curado. Ele acreditava nas narrativas que já ouvira falar sobre Jesus. E talvez já até tivesse visto algum de seus notáveis milagres, as suas curas. Que lugar pequeno. A notícia corria. E todo mundo ia ver Jesus. Ele pode ter visto e não ter tido a oportunidade de chegar próximo para ser curado. A excitação se intensificou quando Jesus baixou a orde. Estende a tua mão. Jesus deu uma orde. Silêncio total reinou na sala. Imagina. Todo mundo em silêncio. Todo mundo querendo ver o que ia acontecer. Inclusive os próprios fariseus. Foram tomados por aquela ordem. Foram silenciados naquele momento. Todos olhavam atentamente. A mão ressequida estava estendida. E ao mesmo tempo muda totalmente de aparência. Imagina gente. Uma mão ressequiada. Começar a ganhar forma normal outra vez. O homem move os dedos com um grito de louvor a Deus. Imagina. Se coloca no lugar. Seu rosto se ilumina de alegria. Na sinagoga muito se ergozige no íntimo. Ao passo que outros procuram ocultar suas emoções. O difamado Jesus foi estritamente, extremamente bem sucedido. Sob circunstâncias mais adversas. A psicosfera, a raiva de todo mundo. Dos fariseus. As pessoas que não queriam que aquilo acontecesse. Olhares iracundos são lançados pelas autoridades religiosas. Aquele olhar de raiva, né? E murmurando, precipitaram-se para a entrada. Foram saindo, né? Então, irados ao ponto da loucura e tomando conselho entre si sobre como matariam Jesus. As pessoas, em vez de se alegrarem com o fato desse, pensam em como acabar com isso. Porque era alguém que estava ali entre o povo, curando o povo. Ao invés de manter esse benefício, vamos terminar. Porque já que a gente não consegue controlar, isso vai tirar as nossas mordomias, nossos privilégios. Vamos eliminá-lo. Esse é o pensamento. Eu não sei se hoje seria muito diferente. Mas era o pensamento da época. E aí, os fariseus conspiravam contra o Cristo, contra ele. Marcos mostra que os herodianos também participaram da conspiração. É o único que fala dos herodianos. Lucas não fala e Mateus não fala. Provavelmente os herodianos estavam ofendidos porque, recentemente, Jesus recusara a ter um encontro com heróis. Mas, conforme está em Mateus, no capítulo 9, versículo 9. E por que perceberam que Jesus era uma ameaça ao governo constituído? Porque todo mundo começou a ver Jesus como uma ameaça. Jesus começa a falar de novas leis, as leis divinas. Fala com autoridade. E aí, é visto como o Messias. O Messias, para o judaísmo, é como se fosse um rei. E aí, os heróis começam a falar, opa, os herodianos começam a falar, vamos botar o nosso poder em voga, em jogo, em risco. Parece que aquela reunião era formada não só para discutir a heresia de Jesus e sua expulsão da sinagoga, mas para silenciar Jesus totalmente, mediante a sua morte. Porque eles não estavam ali, não eram para expulsar Jesus, não. Eles queriam silenciar Jesus, definitivamente. Acabar com essas atitudes. Porque todo mundo começou a se sentir em risco. Todo mundo ficou com medo. Todo mundo começou... É o poder temporal. É o poder da matéria, da riqueza. As pessoas começaram a ficar com medo de perder isso. Jesus está oferecendo uma coisa nova. Os fariseus, usualmente, evitavam a presença dos herodianos, julgando os traidores, tanto do governo civil de Israel, como da religião judaica. Os herodianos eram judeus, hein, gente? Heróis era judeu. Então, mas só que eram considerados pessoas vírus, né? Ninguém queria contato. Porque eles eram traidores do governo civil de Israel e da religião judaica. Porque Heróis tinha um acordo com Roma. Isso, para os judeus, era horrível. Por que ele fez um acordo com Roma? Para eles se manterem no poder. Mas, nessas horas, os fariseus e os herodianos se uniram. Porque todos estavam com medo de perder alguma coisa. Agora, porém, viam-se frente a frente com um adversário tão poderoso que acolheram os herodianos desde que isso fornecesse um meio para eliminar Jesus. Os fariseus se uniram a quem eles odiavam também, que eram os herodianos, porque era uma maneira de condenar Jesus, de eliminar Jesus. Nessas horas, as pessoas esquecem de tudo. Querem levar vantagem. Querem buscar uma maneira de destruir. Partidários de Heróis, só para a gente entender, eram um grupo de nacionalistas que apoiavam os assuntos políticos da dinastia de Heróis. Quando este governava sob jurisdição de Roma. Alguns dos saduceus provavelmente faziam parte desse grupo. Os herodianos se juntaram aos fariseus em oposição a Jesus, conforme está em Mar, capítulo 3, versículo 6. Então, os herodianos eram esses, eram os nacionalistas que apoiavam os assuntos políticos da dinastia de Heróis, quando esse estava sob jurisdição do Romano. Esses eram os herodianos. Aqueles que, de alguma forma, tentavam, junto com os fariseus, destruir Jesus. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Voltamos já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus. A vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem com a Antílida do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 13 a 15. Fala o seguinte. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. O homem com a mão mirrada. E os fariseus, tendo saído, formaram o conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todos. Os fariseus conspiravam contra ele. A palavra furor, usada em Lucas, no capítulo 6, versículo 11, para descrever a condição mental daqueles homens, significa, literalmente, falta de entendimento ou de poder mental, o que origina a cólera insensata. Que raiva, que raia pela loucura. É o que eles estavam sentindo. Furor. Eles estavam com raiva. Nas raias da loucura. Os fariseus retiraram-se indignados, gente. Dessa forma, vê-se de maneira marcante as duas alternativas que restavam a Jesus. Fazer o bem ou o mal em um dia de sábado. Dessa forma, vê-se de maneira marcante as duas alternativas que restavam a Jesus. Fazer o bem ou o mal em um dia de sábado. Versículo 12, a gente vê isso. As autoridades religiosas fizeram tal objeção a Jesus por haver praticado o bem em um dia de sábado que se dispuseram ao mal, o plano assassino, nesse dia de sábado. Como Jesus fez o bem, eles pensaram no mal. Olha que coisa absurda. Trocaram totalmente de polo. O polo de Jesus, que era o polo do amor, do bem, para o polo do ódio, do assassino, tudo isso. Porque Jesus estava agindo em prol da saúde de alguém num dia de sábado. O fanatismo era tamanho que eles não conseguiam enxergar. Que o sábado não foi feito para que as pessoas não fizessem nada. Ele foi feito para que o homem descansasse. Para que o homem tivesse uma oportunidade de repouso. Mas que a vida continuava. Que as necessidades continuavam. E que o indivíduo deveria usar da misericórdia no dia de sábado. O mal não deveria se usar em dia nenhum. E esse eles usavam no dia de sábado. Os propósitos da apresentação dessa narrativa são os seguintes. Explicar mais claramente as relações de Jesus com o sábado. Nós temos alguns propósitos aí nessa apresentação, nessa narrativa. Ilustrar como foram degenerando as relações de Jesus com as autoridades religiosas. Também a gente vai vendo claro aí. Que aí começou a se degenerar cada vez mais a relação de Jesus com eles. Porque era incompatível. Terceiro. Expor as razões pelas quais a comunidade religiosa começou a planejar a morte de Jesus. Considerando uma pessoa imoral. Sempre na companhia de homens imorais. Os pecadores e publicanos. Como pessoa irreligiosa. Que não observava o sábado. Como pessoa de má influência. Pois ensinava aos outros a não observância do sábado. Como pessoa diabólica aliada a Satanás. Porquanto solopava a tradição religiosa de judeus. O que lhes parecia ser um ataque contra Moisés. Então, esses três motivos aí. Essas três razões para eles estarem aí de alguma forma contra Jesus. Era um entendimento equivocado. Mas era o entendimento da época fazer o que. A gente tem que entender também a ignorância do homem. Nós, no lugar deles. É que nós não estávamos lá. Também agiríamos da mesma forma. Se hoje já não somos grandes coisas. Imagina na época o que seríamos. Jesus dizia o filho de Deus. Todos nós somos. Mas naquela época, filho de Deus significava ser o Messias. O filho do homem significava ser o Messias. Porque o homem era Deus. Então, isso tudo leva aos herodianos, aos fariseus. A todos os detentores do poder religioso e do poder temporal. Um medo muito grande contra o que Jesus podia fazer. E aí, o homem acuado, ele tende à violência. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. E aí, transforma tudo isso em energia para destruir. E a gente não pode mais alimentar isso. Estamos no século XXI. Temos que mudar. Infelizmente, ainda, Isso também faz parte do nosso cotidiano. Ainda é a nossa realidade. A situação tornara-se crítica e Jesus bem o percebia. A despeito do declínio de sua popularidade, Muitas pessoas ainda aproveitavam sua presença a fim de ser curadas. Isso é claro. Já estava tendo um declínio porque vinha se fazer uma campanha pesada. A oposição dos líderes religiosos não diminuiu o desejo que Jesus tinha de ajudar aos que precisavam da sua interferência. Ele não deixou de curar. Ele continuou curando. Algumas pessoas acreditaram nos boatos, nas mentiras, nos fake news da época, né? Que se criou contra Jesus. A gente fala em fake news hoje, mas isso é coisa antiga. Na época, usaram disso para denegrir a imagem de Jesus. Muitos têm explicação mais detalhada em Marcos, capítulo 3, versículo 7, onde se lê Grande multidão da Galiléia, Judéia, Jerusalém, da além de Jordão e dos arredores de Tiro e Sidão, que iam buscar Jesus. Gente, eles dizem do que lado. Todos acreditavam no Cristo, todos queriam, de alguma forma, a cura do Cristo. E aí começaram a fazer uma campanha muito pesada para denigrir a imagem de Cristo, claro. E conseguiram, muitos deixaram de acreditar em Jesus. Mas aqueles que viam Jesus fazendo as coisas, não tinham como não acreditar. Induméia. Esse nome era usado para indicar parte da região ocidental e sul da Palestina. E não somente do próprio Edom. A palavra Edom faz alusão a Esaú, ou aos seus descendentes, os Edomitas. E significa vermelho, o que lembra o guisado vermelho pelo qual Esaú trocou a sua primogenitura. Gênesis, capítulo 25, versículos 30 a 34. As terras assim denominadas estendiam-se desde o Val de Zereb, Zered, até o Golfo de Azabá, 160 quilômetros, e a ambos os lados de Arabá ou o deserto de Edom. A Grande Depressão, que começava no Mar Morto e terminava no Mar Vermelho. Ao norte, a Induméia limitava-se com a Judéia. O local conta com montanhas íngremes, e em geral a terra é seca e estéreo. A capital era a Sela, em um planalto por detrás de Petra. Petra hoje é até bem conhecida, aquele monumento lá de Petra é fantástico. Então, isso era a Induméia. Diversos povos gentíricos habitavam na região, e muito tempo antes de Jesus, as raças já haviam mesclado ali. Os heróis eram descendentes dos Edomitas. Edom era inimigo de Israel, e diversos profetas predisseram contra esse povo. Conforme está em Jeremias, capítulo 4, versículo 7, versículo 22, Ezequiel, capítulo 25, de 12 a 14. A imigração dos antigos Edomitas causou a expansão do território por eles ocupados. E, finalmente, uma porção da Judéia, ou mesmo toda a Judéia, era chamada pelo nome de Induméia. No Novo Testamento, o nome Induméia aparece somente em Marcos, capítulo 3, versículo 8. José menciona a Induméia como uma divisão da Judéia. Então, só para a gente entender a questão da Induméia. Da além do Jordão, se fala, né? Obviamente, a referência é a Pereia, mas o termo em foco incluía mais do que a Pereia. Este distrito correspondia aproximadamente à Gileade do Antigo Testamento. O próprio nome Pereia não aparece no Novo Testamento, mas é usado por Joséfo em seus escritos. Joséfo era um historiador da época, um historiador judeu da época. Há uma alusão a esses lugares, mas sem que o nome seja usado. Em Mateus, capítulo 19, versículo 1. E Jesus ministrou ali no caminho para Jerusalém pela última vez que ele lá esteve. Essa designação a ser usada logo depois do cativeiro o designava o território que ficava do outro lado do Jordão. Isto é, a norte e a leste desse rio. Tinha 16 quilômetros e estendia desde o rio Arnon, algum lugar entre o Jaboque e Larmuc, ao norte. O lugar era regado por chuvas e era fértil. No tempo de Jesus, era povoado principalmente por judeus e heróis antigos ali governavam. Usando a pereia, os viajantes podiam passar da Galiléia para a Judéia sem abandonar o território judeu, evitando assim a Samária. Só para a gente entender isso, eu sei que é mais cultural, mas é importante a gente entender com bastante calma. Com essas descrições, Marco dá a ideia mais perfeita da poderosa influência do ministério de Jesus. Ele ficou quase todo o tempo na Galiléia, mas multidões provenientes de várias regiões se dirigiam para ali, especialmente para serem curados ou para ver os milagres que ele realizava. Mateus não está citando... A gente não vê em Mateus, nesse versículo, que vinham gente de todos os lugares, mas Marco cita isso. Marco fala que vinham da Indoméia, do Alenjordão, ele fala disso tudo. Jesus ficou ali pela Galiléia, mas a gente vinha de tudo que é canto, porque a fama de Jesus correu. Correu o mundo da época. E vinham as pessoas sofridas, que precisavam de amparo, que estavam doentes, vinham em busca da cura, em busca do consolo do Cristo. Isso foi um fato muito marcante. Jesus advertindo, porém, que não expusesse a publicidade. Provavelmente, nesse tempo, baixou tal ordem a fim de impedir sua localização por parte das autoridades religiosas. Pelo texto, parece que Jesus ocultou-se depois da grande controvérsia com os líderes judeus acerca da observância do sábio e acerca de outras coisas. Porque Jesus começou a perceber que eles estavam querendo matá-lo. Então, ele começou a evitar algum contato com esse pessoal para que ele pudesse dar continuidade e terminar o que ele tinha planejado. A gente vê que, quando chegou a época da crucificação, ele foi para Jerusalém, porque já tinha cumprido tudo que ele precisava. Mas, enquanto isso, ele precisava ainda continuar fazendo algumas coisas. Então, foi o que ele fez. Ele não queria que isso houvesse em localização dele. Se isso não alude a sua localização, o Provavelmente mostrou que ele usou de tal cautela ou para ocultar durante algum tempo a sua fama crescente ou para diminuir essa fama, a fim de não fomentar o ódio das autoridades religiosas contra ele. E tudo isso com o intuito de preservar seu ministério entre o povo, porquanto ainda lhe restava realizar certas obras antes de chegar o tempo de sua morte. Jesus tinha ainda alguma coisa a realizar. E aí, ele, para evitar qualquer risco maior, ele diminuiu um pouco a sua fama ali, permitiu que a sua fama diminuísse, evitou propaganda, que soubesse o local certo que ele estava, para que ele terminasse. Tinha muita coisa a realizar. Foram só três anos, mas foram três anos intensos. Jesus tinha que deixar o legado que nos deixou. E foi isso que ele fez. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos reunidos com mais um programa Nos Caminhos de Deus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Música 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 E aí